Muito bem, voltamos ao vivo Aqui direto do ginásio de esporte Teremos mais 10 minutos de partida Nessa porrogação Pra ver se Algum time consegue fazer o gol Se não, teremos aí As penalidades máximas É 10 minutos Divididos 5 por cada tempo Sabili Pegar a bola Sabili, já perdeu a bola pra Cláudia Cláudia vai pra cima, chutou pro gol Larissa ficou parada, a bola saiu pela linha de fundo Quase Que era gol da equipe De Tapetinga Chegando o Giquier, Aniele Fez a proteção, caiu ali Andressa Fez a defesa Tocou a bola pra frente Andressa Na direção de Cláudia Cláudia dominou bonito, com estilo Dominou, botou no chão Trocou a bola Fez a bola com Ranieri Ranieri pra Laila Laila pra Rudieri Vem a marcação Ranieri procurou e achou Cláudia Cláudia não conseguiu segurar a bola ali Acabou Juntando a bola pra frente A bola pra fora Chutou de longe Toca a bola com Patrícia Aí Patrícia fazendo o toque Pra Railane Trocou errado Bola pra fora Vai ali a cabeça número 5 Ranieri Fazendo o toque pra Laila Pediu a bola também Mas ela preferiu tocar pra Cláudia Agora a Cláudia vai pra cima Foi pra cima a Cláudia Chegou jogando pra fora ali A Patrícia É só botar a bola pra cima de Patrícia Que consegue passar Olha a Cláudia na cobrança do escanteio Cobrou Tocou em Laila Laila tá abrindo espaço pra chutar Bateu pra fora Tá arriscando muito o time de Itapetinga Sempre chutando no gol Samile Não passou por Ranieri Não conseguiu passar por Ranieri A bola saiu pela linha lateral Vai fazer a cobrança ali Samile Daquela mesma forma que Jiquiá sempre faz Uma jogadora vem pisando a bola Outra vem batendo Na verdade ela nem vai pisar na bola Preste atenção Ela finge que vai pisar na bola Outra chega batendo E agora o hábito da reversão Porque a bola rolou Deu reversão Essa jogada aí já tá manjada Viu? Essa jogada já foi O campeonato todo O que ia fazer nessa jogada Ranieri Toca com Laila Laila procura e acha Tamires Tamires tentou tocar pra Cláudia Tocou errado Railani Bate pro gol Bola nas mãos ali Na verdade a goleira pulou e pegou Andressa Fez a defesa com segurança Ranieri Fez o toque Trabalhando a bola Saiu Pediu a bola Tamires Chega por ali Tirou o Samile Dois minutos Vai tocando a bola Cláudia Recebe Cláudia Vai pra cima Vem Isabelle na marcação Ela prefere ir pra cima Chega rasgando Jogando pra fora Patrícia Olha a bola de Ranieri Pro gol Pra fora Passou ali A goleira Larissa Ficou olhando Joga a bola pra frente Larissa Tá marcando a falta Contra a equipe de Tapetinga Porque A Ranieri fez a falta Na Railani Tá marcada a segunda falta Contra a equipe de Tapetinga O time de Tapetinga Já tá ali sinalizando a barreira ali O Jokeleito Tocando a bola agora pra Pra que possa ser marcada Mas possa ser cobrada a falta Colocar ali o ato A bola no local Tá Organizando ali A barreira A goleira Andressa Colocando as jogadoras no lugar Armando a barreira E Samir parece que vai Fazer a cobrança Temos aí 4 minutos Preparado pra fazer a cobrança Samir Ali Samir na camisa número 8 Da equipe de GQ Duas jogadoras na barreira Samir bateu pro gol Pega na barreira Voltou É Patrícia que vai chegando Batendo pro gol pra fora Bola foi pra fora Andressa joga a bola Em direção a Cláudia Cláudia dominou Batou no peito Bota no chão Tentou tocar pra Tamiris Chegou por ali Protegendo Samir Não deixou Tamiris encostar na bola Patrícia A bola pra frente Chotou errado Patrícia se pressionar Ela entrega o ouro Faz o toque Bola vai sobrando ali com Andressa Que chegou chutando a bola pra fora Olha o toque Reversão novamente Tentou sair jogando rápido ali A equipe de GQ é mais uma reversão Ranieri Cláudia Cláudia vai passando Passou por duas Bateu pro gol pra fora É a tentativa de Cláudia ali De Marcar o gol pela equipe De Tapetinga Bola com Andressa Pra Cláudia Mata no peito Vem a marcação De Patrícia Ela jogou de lado Bateu pro gol Pra fora Mais uma vez A bola de GQ é Samiris recebeu Termina o primeiro tempo Da prorrogação Termina o primeiro tempo Da prorrogação Vai só trocar de lado Aí agora Pra que possa Começar o segundo tempo Se persistir no empate 1x1 É pênalti Campeonato Baiano de Futsal Categoria Sub-17 E sub-20 Tá ali o árbitro conversando Com o pessoal da mesa Os técnicos conversando Com suas jogadoras Vamos trocar de lugar ali Pra que Possa reiniciar Rapidamente O segundo tempo O segundo período Dessa prorrogação Prorrogação Que pode Ou dar o título A uma das equipes Ou fazer Ou persistir no empate Irão para os pênaltis Para a penalidade máxima E aí Haja coração Meu amigo Haja coração Tá ali conversando Nós vamos dar uma parada Vamos esperar Começar o jogo Daqui a pouquinho A gente volta Com o segundo tempo Da prorrogação Tchau Tchau Muito bem Voltamos Ao vivo Direto aqui do Girarde Esporte Mais uma vez Agora pro segundo tempo Da prorrogação Envolvendo as duas equipes As duas equipes Que estão disputando Essa final Essa final do campeonato Baiano de futsal Um a um jogo Aqui na prorrogação Ainda Estamos Tendo a oportunidade De ver um jogo Bem jogado Bonito Onde as meninas Estão tentando Chegar aí Ao gol A garota Itapetinguese Que começou ganhando o jogo Por um a zero E Jiquier Que empatou o jogo Logo em seguida Ranieri Pega na bola Ranieri Vai jogar na bola Pra frente Quem recebe a bola É Cláudia Cláudia recebe Já vai pra frente Vai pra cima Na briga Com Patrícia Chegou por ali Chutou pro gol Fez a defesa A goleira Ranieri Railani Olha lá Tentava o chute Railani Dali um grito Porque conseguiu Antecipar a bola Conseguiu travar Tá pedindo ali Que fique Na distância Regulamentar Já temos um minuto Só temos aí Vai restar quatro minutinhos E Até pedindo a situação E é pênalti Ranieri Vai bater pro gol Ranieri Faz a defesa Larissa Fácil Larissa tava no lugar certo Na hora certa Vai tocando a bola Isabelle Samile Joga a bola Pela linha lateral Vai jogando ali A bola pela linha lateral Campeonato Baiano de Futsal Que você acompanha Aqui pela TV Catulé Laila Pra fazer a cobrança A artineira Da categoria Sobre 20 Ela é de Tapetinga Toca a bola Laila Conta Meires Tem a marcação De Patrícia Pra Laila Laila novamente Toca a bola atrás Com Ranieri Ranieri Tá ali Querendo fazer o toque Lá na frente Com Tamires A bola sobrou Com Cláudia Cláudia faz o toque Mais atrás Quem recebe é Laila Agora com Tamires Tamires pisou na bola A bola saiu Arremesso lateral Pra equipe de Chiquier Toga a bola pra frente Fica por ali A Railani Isabelle conseguiu Tomar a bola Chegou Laila Chutando a bola Pra fora Mais um arremesso Mais uma jogada Daquelas A jogadora Deixa a bola Outra chuta Vai ali A Railani Deixou pra Isabelle Feita a cobra Isabelle Pra fora Bola saiu ali Próximo Rente a trava Esquerda Da goleira Andressa Ela deixou a bola Passar Até porque essa bola Não tocou em ninguém Andressa joga a bola Pra frente A bola vem ali Na cabeça de Samile Chega tirando Railani Tenta fazer o toque Patrícia Pede Railani Ela toca pra Patrícia Pra Railani Novamente Laila vai na marcação Ela joga a bola Lá do outro lado A bola sai Pela linha de fundo Ela buscava Isabelle Três minutos Falta dois minutinhos Pro jogo E pros pênaltis Se persistiu O empate É em um a um Olha a bola Pra frente Com Cláudia Cláudia matou no peito Botou no chão Bola vai sobrando Andressa faz a defesa Bola com Cláudia De novo Tirou ali Raspou de cabeça A Patrícia Mas tava esperta A goleira Larissa Railani Ranieri Joga a bola pra fora Ranieri Jogando a bola Lá no meio da galera Railani Chega por ali Pra fazer a marcação Ela vai fazer Mais uma vez Aquela jogada A jogada que sempre fazem Às vezes dá certo A batida pro gol Faz a defesa A goleira Fez a defesa Andressa Agora tirou a bola Ali A jogadora de GQ Caiu Elas queriam falta O árbitro nada marcou Vai apenas parar o jogo Ali por um instante Pra que possa Ser atendida a jogadora Vai levantar ali Vai levantar ali A Samile Levantou a Samile Tá bem Volta pro jogo E agora A Lara vai fazer a cobrança Do tiro Do lateral Olha a Cláudia Tomou a bola Vai pra cima a Cláudia De Patrícia Bateu pro gol Prensada ali Cláudia Caiu E nada a marcar Apenas tiro de meta Tá chegando ao fim Esse segundo tempo De prorrogação Ranieri Vai pra cima Passou É agora Ranieri Bateu pro gol Pegou ali na Não pegou não Não marcou que pegou Na mão da goleira Larissa não Sai jogando Bola com Isabelle Pra Railane Railane joga a bola pra frente Laila Bola sobrou com Samile Railane Ranieri foi E conseguiu antecipar a jogada Laila Joga a bola pra frente Laila Tamires Quase que Tamires Toca nessa bola Se ela toca Essa bola Ia ser igual Porque já tava vendido No lance E agora Terminou o jogo Vai pros pênaltis A final Do campeonato Baiano de futsal A disputa Serão em penalidades Máximas É meu amigo Foi um jogo Pegado Um jogo difícil Mais um jogo Empolgante Um jogo que nos deixou Apreensivos De ver o bom Futsal Dessas meninas Que lutam Pra ser reconhecido O futsal Nesse nosso Brasil Tá chamando ali As jogadoras Mandando as jogadoras Voltar pra quadra As jogadoras Tavam saindo da quadra Não pode sair Elas estavam saindo Da quadra Não pode sair Chamaram elas pra voltar Preparada pra ir Pros pênaltis Elas estavam indo Pro vestiário Mas tem que ficar Dentro da quadra Não pode sair Pra fazer a cobrança Dos pênaltis São três pênaltis Pra cada lado Tá ali a arbitragem Conversando Esse campeonato Que foi um campeonato Atípico Muito corrido Que teve time De vitória da conquista Teve time Da cidade De Canavieiras Também de Giquier E o garoto Tapetigense Daqui de Tapetinga O O time da cidade De Giquier Perdeu hoje Hoje à tarde Para a equipe Do PSV Que é da cidade De Canavieiras Perdeu o título Perdeu o jogo E perdeu o título Onde uma das jogadoras Luisa Que começou jogando Hoje o campeonato Não jogou ontem Marcou seis gols Seis gols Fazendo a diferença Pra equipe Do PSV E deixando A equipe de Giquier Numa situação difícil Perdendo pelo placar De sete a um Agora a equipe de Giquier Como foi pra final Nas duas categorias Na categoria sub-20 Sub-17 Sub-20 Agora tá disputando Aqui com Garota e Tapetigense O título Né No sub-20 E o jogo O jogo pegado O jogo truncado No primeiro tempo Empatou pelo placar De um a um E agora vão É Pra O tempo regulamentar Um a um Porrogação Mais dez minutos O jogo também Saiu um a um E agora estarão indo Para as Cobranças de pênalti E tá por ali O Maron Conversando com As suas jogadoras Conversando com o Jaime Já tá ali As três jogadoras Que vão Fazer a cobrança Fazer a cobrança Dos pênaltis Você que tá aí Na Na TV Catulé Que tá acompanhando Tá vendo aí Chegando os troféus As medalhas Os troféus De melhor jogador De artilheiro Tá chegando ali Na quadra de jogo E lá do outro lado A equipe Dizem que ele tá se reunindo Ali conversando Com os jogadores E decidindo Quem é que vai Fazer a cobrança Já do lado Do Do lado De 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 Tapetinguense Das garotas De Tapetinguense Já tem Já tem os jogadores Que vão fazer a cobrança As jogadoras E a torcida Vai toda pro lado Que vai ter As cobranças Da penalidade máxima Tá todo mundo Se caminhando pra lá Vai fazer a cobrança Dos pênaltis Ali do lado Esquerdo Da nossa gabine Todo mundo Partindo pra aquele lado Tá ali só esperando Agora As meninas de G Que é Pra começar As cobranças De pênaltis Você está acompanhando Pela TV Catulé O Campeonato Baiano De Futsal Feminino Edição 2016 Categoria Sub-20 Itapetinguense Garotas Itapetinguense Contra Jequié A decisão A decisão aqui Ficou Por pênaltis Reservada Aqui Muitas emoções Ainda nesse finalzinho São três jogadoras Que vão estar Fazendo a cobrança Dos pênaltis Tá ali a goleira Larissa E também A Patrícia Né Conversando entre si E o ato Do jogo Já está indo pra lá E quem vai fazer A primeira cobrança É a equipe De Itapetingu Com Ranieri Ranieri vai fazer A cobrança Ali preparando Ranieri Pra fazer a cobrança Já está instruindo Ali o que deve ser feito Com a goleira Larissa E Ranieri vai preparar Pra fazer a cobrança Pra equipe De Itapetingu Dá lá Autorizada Ranieri bateu É gol Gol De Itapetingu Ranieri Camisa número 5 Conseguiu Fazer A sua cobrança Com perfeição Preparado ali pra cobrança Quem vai pra cobrança Pela equipe Dizer quem é Que tá ali ajeitando a bola Vamos ver quem é Que tá ali Ajeitando a bola É a camisa Número 15 É a Gabriele Tá preparado ali A Gabriele Pra fazer a cobrança A camisa número 15 Andressa tá no gol Preparado A Gabriele Bateu Pra fora Perdeu a primeira Cobrança A equipe de GQ Jogando a bola Pra fora A Gabriele Ela que não Estava jogando No tempo normal Mas entrou Somente foi bater O pênalti Acabou perdendo Agora vai pra cobrança Layla De um lado Layla Artilheira do campeonato Artilheira do campeonato Artilheira da sua categoria Vai preparar pra cobrança Tá lá do outro lado Larissa Layla bateu É gol Gol Garotas Itapetinguense Sai na frente 2 a 0 Se perder agora Se Isabelle perder Acaba o jogo Vai preparar ali Isabelle Pra fazer a cobrança Ela contra Andressa E a galera No ginásio de esporte Tá ali Vaiando A torcida aqui Está torcendo Contra a equipe Dizem que é Preparado Isabel Ajeitou a bola E tá olhando fixo Pra goleira Andressa Isabel Autorizado Isabel Correu Mateu Gol Gol Dizem que é Agora Tá nos pés De Cláudia 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 Vai bater o pênalti Se ela fazer Acaba Se Cláudia Fazer Acaba Preparada ali Cláudia Pega a bola Na mão do árbitro De Jocalito E agora Prepara pra fazer A cobrança É Cláudia Jogou muito bem O campeonato Também Uma das revelações Desse time Do itapetinguense Autorizado Cláudia Partiu Bateu Gol 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 E Itapetinga Campeã Do campeonato Baiano De futsal E a galera Invade a quadra E faz a festa Junto com as jogadoras Do garoto Itapetingense Que venceu A equipe Do GQ Nos pênaltis A galera De Itapetinga Faz a festa Lá na quadra De jogo E você acompanha Tudo aqui Pela TV Catulé Estão fazendo a festa Galera de Itapetinga Mais uma vez Itapetinga Sai na frente Consegue O título Não conseguiu Com a categoria Sub-17 Mas a categoria Sub-20 Surpreendeu E sagrou Se campeão Do campeonato Baiano de futsal Edição 2016 Sub Categoria Sub-20 Tá ali Maron Sendo carregado Nos braços Pela torcida Pela galera Pelas jogadoras Que tão felizes Demais da conta Pela essa grande conquista Desse título Que conseguiu aí A garota Itapetingense Essas meninas Treinam aqui No Gira de Esporte A gente vê O sacrifício Que é Lutando Pra conseguir Reconhecimento Pra conseguir Que as pessoas Reconheçam O futsal E tá aí Mais uma vez O futsal De Itapetinga Sendo muito bem Representado Por essa galera Que tá aí embaixo Eu vou me despedindo Por aqui Jesus Vasconcelos Vou passar a bola Pra você Porque tem um compromisso Mas vai acompanhar A festa Pelo celular A festa Da galera Do garoto Itapetingense Um abração Pra vocês E até a próxima Valeu Clébio Lemos Um forte abraço Uma brilhante Tarde Um ótimo final de semana Valeu Clébio Boa sorte lá Muito obrigado E a festa Aqui no ginásio De esportes Aqui de Itapetinga As garotas Itapetingenses Num só grito De é campeão É a festa Aqui no ginásio De esportes É um dos pênaltis Muito bacana Essa festa Muito bacana E parabéns Parabéns aí As garotas Itapetingenses A festa É um dos pênaltis E que o alface É um dos pênaltis É um dos pênaltis Que a festa Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto